Fala aí, rapaziada, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de filosofia do projeto Pré-ENEM 2022 da Secretaria de Educação de Estado do Rio Grande do Sul, um projeto de apoio para você que vai fazer o ENEM neste ano. Na aula de filosofia de hoje, vamos falar sobre o ser humano no centro das decisões éticas. Eu sou o professor Clênio, estou aqui nos estúdios da TVE em Porto Alegre, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, sobre ela uma camiseta jeans, uma calça jeans, e comigo também estão aqui as nossas intérpretes de Libras, a professora Suzana e a professora Lucimeia, atrás de mim um quadro branco, onde são projetados os slides para essa nossa aula de filosofia, nossa aula de número 11. Vamos lá, partiu passar mais uma aula de filosofia. Olha só o título da nossa aula, o ser humano no centro das decisões éticas. O que isso significa? Eu lembro também que a construção dessa aula, dessa temática, tem a revisão do professor, o curador de filosofia, o professor Jair São Paulo. Olha só, o que significa o ser humano ator das suas decisões? Vamos só dar uma relembradinha, os períodos históricos, para nós entendermos o perfil de cada período, isso ajuda a entender para todos os componentes curriculares, o perfil, o paradigma de cada período da história da humanidade. Mais ou menos ela se divide então na antiguidade greco-romana, baseado na liberdade, na razão, na polis, lembram lá do Platão Aristóteles, todo momento eles falam da polis. Depois disso vem a partir de 400 e pouco, na idade média, onde o cristianismo impõe o seu paradigma, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Santo Ambrósio, nós também já estudamos nas aulas anteriores. E após isso, após a queda definitiva do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, Constantinopla, 1453, começa a Era Moderna. E a Era Moderna, muito baseada no Humanismo e no Renascimento, que também iremos ver nessa aula, busca valores da Antiguidade grega, em que volta novamente a razão ser o paradigma de decisão das decisões do ser humano, e, portanto, o ser humano, o antropocentrismo e o ser humano passam a ser o ator de suas decisões, é o que nós vamos estudar nesse período moderno que a gente vai ver hoje, relacionado à questão da ética. Então, vamos lá. Olha o problema central da nossa aula de hoje, para nós ir pensando e tentando resolver até o final, e vamos voltar aqui no final para tentar resolver essa questão. Olha só. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pescadores holandeses transportavam secretamente nos seus barcos refugiados judeus para Inglaterra, e os barcos de pesca com refugiados a bordo eram, por vezes, interceptados por barcos-patrulhas nazistas. O capitão Nazi perguntava, então, ao capitão holandês qual o seu destino, quem estava a bordo, e assim por diante. Os pescadores mentiam e obtinham permissão de passagem. Ora, é claro que os pescadores tinham apenas duas alternativas, mentir ou permitir que os seus passageiros e eles mesmos fossem apanhados e executados. Não havia uma terceira alternativa. Qual seria a resposta kantiana para tal problema? Então, vamos ver durante a aula de hoje, né, entre os nossos filósofos que vão se reportar sobre a questão da ética, está o Kant. Então, como o Kant viria essa possibilidade, já adiantando aqui, né, os pescadores não têm liberdade. Então, vamos pensando nessas perspectivas para ver como o Kant e como os demais filósofos tratam essa questão da ética. Bom, como eu falei, então, o que é o período moderno? Então, o ser humano como centro das suas decisões éticas, ator de suas decisões, está muito centrado na questão da racionalidade. E isso, então, vai ser uma característica da modernidade, do período moderno, né, nós já vemos lá o Descartes, vamos ver Hegel, outros pensadores que sentam na questão da razão. A modernidade, né, então, ela corresponde mais ou menos de 1453, que é a queda do Império Romano do Oriente, e até a Revolução Francesa, 1789. Esse corresponde ao período moderno. Sempre lembrando que esses períodos modernos, eles são demarcados por datas, mas são fenômenos, são fatores que vêm acontecendo, a sociedade nunca é estática, né, mas as datas, a fim de marco histórico, são essas, ok? São períodos que ocorrem a passagem do feudalismo para o capitalismo, com o surgimento da burguesia, o feudalismo, uma sociedade estamental, e a burguesia é uma camada que vai se movimentando, vai se inovando, vai fazendo comércio, acumulando riqueza, e, a partir daí, ela se torna uma outra, uma classe social importante na formação dos estados nacionais. E também ocorrem as grandes navegações. Vejam só que, com a queda de Constantinopla, a passagem da Europa para o Oriente necessariamente passa pelo controle do mundo islâmico. E isso se tornou um problema, pelo Mediterrâneo, que vinha pelo Mediterrâneo, chegava na Itália, nas cidades italianas, e isso se torna um problema para a passagem dos produtos do Oriente. O que a Europa vai ter que fazer? Buscar um novo caminho. O que ela faz? Se lança nas navegações. Olha aqui a queda de Constantinopla, 1453, e 1490, 1500, Portugal e Espanha já descobriram meio mundo. Então, a partir da queda de Constantinopla é que força as navegações, financiada pela burguesia, que via lucro nessa possibilidade. Junto com isso, a formação dos estados nacionais. A formação dos estados nacionais é um produto muito ligado à burguesia, que os burgueses queriam eliminar as tarifas alfandegárias. A reforma luterana é muito importante, porque vai trazer uma outra perspectiva, vai acabar com a hegemonia do cristianismo. A invenção da imprensa é um fator que... Vejam só, a Bíblia é escrita em grego, aramaico e hebraico. E o Martim Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Isso dá acesso a uma série de muitas pessoas, milhares de pessoas, vão ter acesso à leitura da Bíblia. Isso influencia na diminuição do analfabetismo, divulgação de panfletos. Então, a invenção da imprensa também foi um marco muito importante nesse período. E o desenvolvimento das ciências naturais é outra característica do período moderno, porque as ciências naturais nos vão dar curiosidade. A Idade Média era um mundo contemplativo, e agora a Idade Moderna, a ciência, através do seu método, vai incentivar as pessoas a buscarem investigações, a serem curiosas, a descobrirem coisas. Também junto a isso, vem aqui o Renascimento, século XV, século XVI, muito baseado no humanismo, onde o homem passa, o ser humano, o ser humano passa a ser o centro, o antropocentrismo, e não mais o teocentrismo. E o Renascimento é um movimento muito relacionado à questão das artes. Então, o Renascimento, olha os princípios do Renascimento. Liberdade, aí volta a questão, razão e liberdade, são dois elementos lá dos gregos. Mentalidade racionalista, individualista, mas racionalista, antropocentrismo, não é mais o teocentrismo, agora o homem passa a ser o centro, autor de suas decisões, por isso o título da nossa aula. Mas sempre lembrando aqui que é um período muito conturbado. Não vamos pensar que é assim, essa passagem é tranquila. O poder do cristianismo é muito forte, que ainda tem toda a questão da Inquisição aqui, muita gente é queimada nesse período. Eu trago uma imagem aqui, bem renascentista, desse período, onde, vejam só, é retratado o ser humano como centro nessa perspectiva antropocentrista. E tudo isso vai gerar depois o iluminismo, em que é um projeto que vem depois, o período das luzes, que vai desencadear a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, etc., que veremos na sequência. Bom, diante disso, nesse paradigma, são os paradigmas que resolvem o problema por um determinado período. Nesse paradigma da Idade Moderna, também a questão da ética. A ética também vai mudar, vai ter outro paradigma, vai ter outras características. Então, olha só, a ética moderna, defesa da autonomia intelectual e moral dos indivíduos. Essa questão individualista, lembre, que vem muito com o cristianismo. Os gregos tinham toda essa perspectiva da polis. E o cristianismo traz muito essa ética individualista, a tua relação de você com Deus, que a modernidade vai dar sequência. Olha, uma ética fundamentada na razão. O que o renascimento, o que o iluminismo quer? Eles querem se descolar, principalmente, da religião. Eles querem uma outra perspectiva. O movimento renascentista, o movimento iluminista, eles fazem uma jogada muito inteligente, na minha perspectiva. Eles não vão contra a religião porque seriam queimados. E eles propõem um outro perfil, propõem um outro paradigma, que é a razão. E aí, pela razão, eles acabam tirando a religião dos centros das atenções. Sempre em harmonia com a natureza humana. Então, a razão. E aí vai começar a discussão da ética. Em relação à ética, nós temos alguns representantes éticos aqui. Nesse período aqui da Idade Moderna, nós vamos discutir, entre eles, o David Hume, Immanuel Kant, Jeremy Benton e o John Stuart Mill. Basicamente, são esses quatro, muito importantes, que ocorrem esses filósofos, que vão discutir a questão ética descolada da questão religiosa, e nós agora buscando uma outra perspectiva mais racional da ética, em que o ser humano, que as decisões éticas, não se baseiam mais na religião, nas tradições, mas sim as tomadas, ou a tomada de decisão, a partir do ser humano, mas sempre pensando nessa questão coletiva. David Hume, ele é empirista, britânico, toda corrente britânica é uma corrente empirista. O que é empirismo? Vocês lembram? Empirismo é uma corrente filosófica que acredita que o conhecimento provém dos sentidos e não da razão. Os argumentos, o principal argumento deles, por exemplo, quando nós lembramos de algo e quando nós vemos essa coisa, o contato, a visão com os sentidos, ela é muito mais forte do que a lembrança da nossa razão. Então, para Hume, para essa corrente racionalista, o conhecimento, ele é oriundo dos sentidos e não da razão. Olha só, como ele é empirista, portanto, a razão não determina a nossa ética, mas sim as nossas vontades, as nossas paixões é que determinam a ética e não a razão. E olha só como é que ele faz isso. Ele busca as coisas que provocam menos dor. A ética para o David Hume é na busca do prazer, eliminar a dor. Tudo aquilo que te provocar prazer pode ser moralmente constituído na sociedade. Por exemplo, você decide fazer uma caridade, dar alimento para um grupo de pessoas, mudar cobertor, agora no frio, para um grupo de pessoas. Essa atitude te dá prazer e te dá satisfação, te dá felicidade, alegria. A pessoa que recebe também tem um sentimento de prazer. E se uma outra pessoa ver, alguém ver você fazendo essa atitude, também há um sentimento de prazer. Então, o David Hume prega que tudo aquilo que nos dá prazer, tudo aquilo que nos dá satisfação, é algo que pode ser socialmente moral. Tudo aquilo que nos der dor ou remorso não pode ser socialmente moral para o David Hume. Então, essa é a perspectiva ética. Ele fala o tratado da natureza humana em que elabora a sua moral do sentimento. E a razão? Como fica a razão nessa questão da moral? A razão para o Hume era apenas organizar, ela faz essa organização, essa ajuda em nós fazermos essa atitude. Por exemplo, nós vamos dar comida para alguém. Então, é um sentimento que eu tenho, é uma paixão, eu sou movido por essa vontade da paixão. E a razão apenas vai me organizar, vai me orientar a fazer essa atitude. Então, para o David Hume, a ética, socialmente aceita, é uma ética que foge da dor, mas que me dá prazer, movido à vontade pelo sentimento de paixão. Esse é o David Hume, olha, a beleza das coisas existe no espírito que as contempla, uma frase aí do nosso amigo David Hume. Outro camarada muito importante nesse período, talvez o mais importante da história da ética, é o nosso amigo Immanuel Kant, esse alemão Kant, nós já falamos dele sobre a teoria do conhecimento. Para a teoria do conhecimento, lembra que o Kant, ele faz, ele tenta fazer essa junção entre o empirismo e o racionalismo, aí ele defende que o conhecimento nós adquirimos pela experiência, pelos sentidos, e a nossa mente, de forma inata, tem categorias, e aí ela categoriza e ela organiza esse conhecimento que nós adquirimos pelos sentidos. Então, aquilo que não vem, e daí também para Kant, aquilo que não vem pelos sentidos, nós não podemos, podemos até falar, mas não podemos afirmar. Deus, liberdade, alma, essa é a teoria do conhecimento do nosso amigo Immanuel Kant, essa é a que ele faz a crítica à razão pura. E na razão prática, como são nossas ações para Kant? Veja que Kant, ele precisa romper com essa questão da, também romper com a questão da religião, ele precisa romper com essa questão do catolicismo, e ele quer que o ser humano, de forma autônoma, absoluta, tome as suas decisões, sem que nada intervenha nas decisões. Por isso, essa determinação categórica do Kant, essa autonomia da razão. A ética kantiana é o certo pelo certo. Já vamos entender como acontece isso. Olha, para Kant, o dever é a única motivação possível para uma ação moralmente correta. Como eu devo agir? Como devo tomar as minhas decisões? E aí que ele fala no imperativo categórico. Para o Kant, tem o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O que é o imperativo hipotético? O imperativo hipotético é, por exemplo, ele está sempre condicionado a alguma coisa. C, sempre um C, um condicionamento. Por exemplo, você que está estudando para o Enem, é uma decisão que você está fazendo para passar no Enem. Não tem nada de errado, absolutamente correto, mas está ligado a um porém. Tem um fator externo a passar no Enem, a fazer justiça para ser beneficiado, a julgar alguém para que eu seja vangloriado. Kant não admite esse tipo de comportamento. Para o Kant, o imperativo categórico é fazer o bem pelo bem. Então, esse é o imperativo hipotético, que também não está errado, mas ele não pode ser colocado como senso moral, como uma moral social. Para o Kant, é o imperativo categórico. Agir simplesmente, porque se deve agir assim. Por exemplo, se alguém chega, o menino chega no mercado com uma nota de 100 reais e fala para o dono do mercado, olha, a mãe me deu esses 10 reais para levar tudo em tomate. O dono do mercado sabe que são 100 reais, ele tem duas opções. Ele pode pensar assim, não, eu vou dar 10 reais e dar os 90 de troco, porque as pessoas podem falar a mar de mim, o meu comércio pode ir mal, etc. Essa, para o Kant, não é uma atitude correta. Está tendo um condicionamento externo. Para o Kant, o comerciante deve simplesmente devolver o troco e os tomates, porque deve ser assim. Não deve estar pensando num benefício, numa outra causa. Não, ele deve dar os 90 reais e os tomates, porque isso é o correto. Esse é o imperativo categórico do Kant. Agir assim, porque deve ser assim. E, dessa forma, ele elimina todas as tradições, todas as demais correntes que poderiam influenciar no ser humano. a autonomia absoluta da razão. Vejam só aqui, olha só. Alguns exemplos do imperativo categórico do Kant. Age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre como um fim e nunca como meio. Então, as nossas ações devem ser pelo fim e nunca pensando uma terceira intenção, um meio. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu vou ser amigo da Suzana e da Lucimeia porque elas podem me beneficiar. Isso, pro Kant, é completamente errado. Eu vou ser amigo delas porque vou ser amigo delas sem interesse. Ou vou me aproximar de alguma pessoa porque ela pode me arrumar emprego, pode me dar algum tipo de ajuda. Pro Kant é uma forma ética, ele não admite esse tipo de atitude ética, de atitude prática. O agir pelo agir. Age como se a máxima atuação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Olha essa outra aqui. Age como se a máxima da tua ação devesse ser transformada em lei universal da natureza. Como se você, a tua ação, a minha ação, era como se eu quisesse que as pessoas agissem para mim. Como se a minha ação fosse válida para toda a sociedade. Sempre, então, essa visão do coletivo. Em outra passagem, tem um autor que se refere a ética kantiana, por exemplo, ele cita num relacionamento, alguém trai, alguém trai, a pessoa para se cobrar também se cobra com uma traição. Para o Kant, isso é uma atitude errada, porque você está se cobrando da mesma forma que de uma atitude que você não admitiu. Então, para o Kant, as nossas atitudes, elas devem ser universais e necessárias, como a ciência. O Kant se baseia muito na ciência, porque a ciência está buscando esses elementos, essas ações universais e necessárias que valham para todo o momento e para todas as pessoas. É isso que Kant quer, uma ética universal e necessária. Que a nossa máxima, que a minha máxima, a forma como eu agir, seja válida para todos, que todas as pessoas também façam as suas ações para mim, como eu faço para as pessoas. Essa é a máxima, essa é a ação categórica, Kantiana, a ação do dever, agir assim. Nunca, a nossa ação prática, por isso a crítica à razão prática, a nossa ação, a ética, nunca vinculada, nunca dependente de alguma coisa, mas agir bem porque eu devo agir bem, fazer o correto porque assim é o correto. Essa é a ética Kantiana baseada na razão, na autonomia da razão. Muito interessante essa proposta Kantiana. A ética Kantiana permite que os indivíduos sejam livres, já que a vontade anterior à razão estaria determinada pela lei moral. O sujeito está livre, não está condicionado a nada, você vai agir assim porque deve ser assim. Muito bacana e sugiro que você aprofunde mais sobre a ética Kantiana. mais dois camaradas também que discutem a ética nesse período, o Jeremy Benton, que é, olha aqui, ele já é um iluminista, o fundador do utilitarismo. O que é o utilitarismo? A gente pode pensar, ah, utilitarismo é tirar vantagem. Não, o utilitarismo do Benton era no seguinte sentido, a ação moral, ela deve beneficiar o maior número de pessoas pela felicidade. Então, tudo aquilo que me trouxer felicidade ao maior número de pessoas é a ética do Jeremy Benton. Aquilo que me trouxer felicidade, eu devo seguir. Aquilo que me trouxer dor, eu devo eliminar. Então, a ética, a moral, e nós temos esse senso moral para o Jeremy Benton, tudo aquilo que nos trouxer felicidade, a maior quantidade de felicidade deve ser uma ação moral. Eu já citei em uma aula sobre o Foucault, sobre o panóptico, que o Foucault se utiliza do panóptico, mas o panóptico foi criado pelo Jeremy Benton, por esse sujeito aqui. Ele é questionado em um determinado momento sobre a questão, mas o sistema prisional, um sistema de dor, aí ele se refere, não, é um sistema que é de dor, mas é para um bem maior. Então, o Benton é o camarada que ele defende o máximo de felicidade. As leis devem serem feitas, calculadas para o máximo de felicidade. E ele influencia o feminismo, a revolução sexual, porque ele, na teoria dele, é impossível se tem pessoas que têm problemas aqui serem felizes. Então, quanto maior o número de pessoas felizes, essa seria a moral para o Benton. E o Stuart Mill vai fazer o seguinte, ele vai também nessa mesma corrente, só que aí ele coloca a felicidade, uma felicidade superior e uma felicidade inferior. Ele se baseia no helinismo, então, olha só, a felicidade, nessa ausência da dor, a felicidade superior é a felicidade ligada à cultura, à ética, à música, e a felicidade inferior é aquela felicidade ligada aos prazeres primários, alimentação, sono, reprodução. então, tanto o Benton como o John Stuart Mill defendem que a moral, a prática social deve ser aquilo que proporcione a maior quantidade de felicidade e o Mill faz essa distinção entre a felicidade superior e a felicidade inferior. Vamos às nossas questões? Olha aí, de 2017, uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado, sabe muito bem que não poderá pagar, mas também que não lhe emprestarão nada se não promover firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma, não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decidir fazê-lo, a sua máxima da ação seria, quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Aí, baseado no Kant, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, opõe-se ao princípio de que toda a ação do homem possa valer como uma norma universal. Se todo mundo negar as suas promessas, para o Kant isso é inviável. Você prometeu, age o certo pelo certo. se você combinou um amigo para se encontrar com seu amigo, você deve se encontrar com seu amigo. A última questão, o esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de serviço a si mesmo, sem a direção de outros. Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Alternativa correta, a letra A, a reivindicação da autonomia na capacidade racional como expressão da maioridade. Cante, razão, capacidade racional. Sobre a nossa dúvida da nossa questão à ética, sobre o nosso problema central, eles agiram de forma ética porque eles preservam um bem maior que a vida. Os pescadores preservam esse bem maior que a vida, portanto, mesmo agindo como eles agem, certamente eles também gostariam que as pessoas agissem com eles como eles agiram na questão de fazer esse desvio aos capitões nazistas. Assim, eu encerro minha aula de filosofia de hoje. Sugiro a você que continue pesquisando, que continue se aprofundando na questão da ética. Para fechar todas, deixo aqui uma frase do Kant. Você é livre no momento e que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Um grande abraço e até a próxima aula.